Olá, tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Hoje eu virei babá de sapinhos. Eu tenho uma poça de água, uma lagoinha, e eu tenho um monte de sapinhos no cercadinho. E eu tenho que pegar esses sapinhos no cercadinho e pisar no tapete e colocar os sapinhos na poça deles. Quer dizer, na lagoa deles. Não é uma poça, é uma lagoa. Aí quando eu coloco o sapinho na lagoa, ele me dá dinheiro. E aí com o dinheiro eu compro mais sapinhos. E quanto mais sapinhos eu tiver, mais legal vai ficar a nossa lagoa. Então eu tenho o primeiro tipo de sapinho. O primeiro tipo de sapinho é o sapo pequenininho, o small frog. Small, em inglês, é pequeno. E frog é sapo. Frog! Então vamos ver se eu consigo comprar mais small frogs. Comprei! Mais um small frog. Agora vai cair mais sapinhos pra gente. Hum, pra aumentar o tamanho da lagoa tem que ter mais dinheiro, mas eu não tenho. Então tem que pegar mais sapinhos e colocar os sapinhos na lagoa. Ai, isso vai dar trabalho, hein? Eu pego o sapinho no cercadinho, eu pulo e eu piso no tapete. Aí os sapinhos vão fazer rabbit, rabbit, rabbit e me dá mais e mais e mais e mais dinheiro. Aí eu libero mais sapinhos. O próximo sapinho vai custar 20. 20 dinheiros. Hum, qual que é o nome que a gente vai dar pra esse dinheiro? Hum... Sapolar. Ao invés de dólar é sapolar. Eu tenho 10 sapolars aqui. Então eu tenho que esperar ter 20 sapolars pra poder comprar o próximo sapinho. Mas vai ficar rapidinho, ó. Eu tenho 18 sapinhos pra fazer em rabbit e aí eu vou conseguir 20 sapolars pra fazer mais sapinhos. Vai sapo, vai sapo, vai sapo. Agora eu consegui 20 sapolars pra poder comprar mais um sapinho. Vamos lá ver qual sapinho que vai ser. Agora é o girino. Tadpole em inglês é girino. E olha ali o girino aparecendo na nossa lagoa. Yeah! O girino apareceu na lagoa. O girino apareceu na lagoa. Uhul! Vamos pegar mais girino pra pegar mais sapolars e comprar mais tipos de sapos. Aí a gente vai ter um monte de sapos no nosso cercadinho. Uma piscina cheia de sapos. Agora eu tô com 93 sapolars. 98. E... 103! Dá pra comprar o outro sapo. E qual que é o próximo sapo? Vamos ver, vamos ver. O próximo sapo é o sapo bobo. Silly Frog. Ele é um sapo bobinho. E mostra a linguinha. E faz blá 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 blá. Agora vamos checar lá nosso cercadinho de sapo pra ver quantos sapolars a gente vai conseguir fazer. Uhul! O cercadinho tá ficando cheião. Olha! Faz até o barulhinho engraçado. Sabe uma coisa que eu não vi ainda? As caminhas dos sapos lá em cima. Olha a caminha do sapo bobo. Ela tem uma risadinha. Igual ele. Ele mostra a linguinha e a caminha do sapo bobo tem uma risadinha. Porque ele é bobo e faz todo mundo rir. Enquanto a gente espera o cercadinho encher, vamos fazer um hobby. Mas primeiro, tem uma esteira aqui. Uhul! 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 Tá, agora vamos fazer o hobby. Ih... O hobby é igual o sapinho. Tem que ir pulando. Ai, caí! Vai, agora eu vou conseguir. Ih... Ah! Ah! Eu fico muito concentrada nesses hobbies. Senão eu caio e aí eu tenho que começar tudo de novo. Vai, concentração, concentração. Isso! Isso! E? Ae! Consegui! Pisei no tapete de sapinho rosa! Aí eu ganho duas vezes o dinheiro, o sapolar que eu tinha ganhado antes. E olha só como o cercadinho já tá cheio de novo. Vamos pegar todos os sapinhos. E os sapolars estão subindo. Acho que com essa quantidade de sapolars já dá pra desbloquear outro sapo. Vamos ver, vamos ver. Desbloquear o último girino. E... O próximo sapo! O próximo sapo é... O sapo trabalhador! Worker Frog! Ele é um sapo que trabalha! Ele é engenheiro, então ele tem um capacete e ele trabalha muito sério! Vocês lembram o nome desse aqui? É... Tadpole! Girino! É um sapo filhotinho, um sapo bebezinho! E esse aqui é o Small Frog! O sapo pequeno! E esse aqui com a língua de fora, você lembra qual que era o nome? É o Silly Frog! O sapo bobo! Então esse é o Small Frog! Que é o sapo pequeno! E esse é o Silly Frog! Olha quantos sapinhos no nosso cercadinho! Vamos pegar tudo! Uhul! Um monte de sapinhos e girinos! Hihah! Acho que a gente já juntou um monte de sapolars! Será que dá pra desbloquear o próximo sapo? Qual que é o próximo sapo? Sleepy Frog! Sleepy Frog! É o sapo que tá com soninho! Vamos desbloquear ele! E ver como ele é! Esse é o Sleepy Frog! O sapo com soninho! Ele tá mimindo! Tem até Zezinho saindo da boquinha dele assim! Zê, 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 zê! E agora vamos ver como tá o nosso cercadinho de sapos! Olha, ele tá ficando bem cheio! E a gente vai pegar tudo! Hehehe! Hehehe! Olha! A cama do Sleepy Frog é uma caminha mesmo! Porque ele tá com sono! Hehehe! Que legal! E o próximo sapo que a gente vai desbloquear é o... Oh Lord! He coming! Que significa uma gíria! Quando o sapo é muito, muito, muito grande! Então... Oh Lord! He coming! Ele é muito grande! Olha como ele é grandão! É um sapo goidão! É um sapo gordinho! É um sapo goidão! Vamos ver como que ele é grande em comparação com os outros sapos! Wow! Ele é muito grande! Depois do sapo goidão, o que será que a gente pode desbloquear? Hmm... Vai ser o... Angry Frog! Angry Frog é o sapo babo! Ele fica muito babo! Então ele é... Angry! O jeito certo de falar é... Angry! Mas como ele é muito pequenininho, ele é... Angry! Ele não sabe falar direito! Então ele fala... Angry! Porque em português ele falaria que ele tá muito babo! E como é que tá o nosso cercadinho cheio de sapo grandão? Wow! Goido! 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 Muito sapo goido! Uhuuu! E um monte de outros sapinhos também! Vamos lá levar pro tapete! Isso! Aí a gente já desbloqueia a parte 2 do Angry Frog! Já sei! Eu vou fazer um obi porque a gente tá com um monte de tipo de sapo! Aí quando a gente voltar vai ter um cercadinho entupido de sapinhos! Vamos lá! Tem que me concentrar! E... Pula aqui! Pula aqui! Tem que esperar! Essa madeira não parece uma madeira! Ela parece mais um chocolate! E... Pula! Consegui! Agora só falta mais uma! Pula aqui! Pula aqui! E o sapo rosa! O tapete do sapo rosa! Aí agora a gente tem que ir andando até lá! Porque não pode correr! É uma regra daqui! Não pode correr! Olha como tá o nosso cercadinho! Ele tá lotado de sapo! Não dá nem pra andar! Tem que pegar muitos sapos! Uou! Tem sapo até entupir! E agora é hora de liberar o nosso próximo sapo! Que é o Poison Frog! Ele tem que ficar longe! Porque na verdade ele é venenoso! Poison em inglês é veneno! Ele tem até que ficar longe de outros sapos! Porque ele é muito perigoso! Ele é venenoso! E ele é azul! E cheio de espinhos! Ninguém pode chegar perto dele! Ele é venenoso! Vamos ver como tá o nosso cercadinho agora! Olha! Ele já tá bem cheio de novo! Porque a gente tem um monte de tipos de sapos! Então tem um monte de caminhas de sapos! E cada vez cai três! E três! E três! E três! E aí enche o cercadinho! O que é bom porque a gente vai pegar e vai colocar todos esses sapos dentro da lagoinha deles! Agora bora desbloquear o próximo sapo! E o próximo sapo é o sapo morango! O Strawberry Frog! Será que eu consigo encontrar um Strawberry Frog dentro do cercadinho? Eu não olhei ele na lagoa porque eu quero ver ele dentro do cercadinho! Olha ali! Esse é o Strawberry Frog! Ele é um sapo morango! Olha ele ali! Olha ele ali! Oh! Strawberry Frog! Você é muito legal! Você é rosa e tem sementinhas! Parece um moranguinho mesmo! Deixa eu ver... Será que tem mais caminhas de sapo? Hum... Eu vou subir lá pra ver! Deixa eu ver... Olha quantas caminhas! Aquele lá é do sapo muito gordinho! Aquele lá é do sapo que dorme! Ah... Esse eu não sei do que que é! Parece um cocôzinho! Ali... E qual que é do Strawberry Frog, hein? Hum... Eu acho que eu não vi! E o próximo sapo que a gente vai desbloquear é o Betty Frog! Betty é uma gíria pra um sapo muito estiloso! Vamos ver como ele é! Oh! Ele tem até cílios postiços! E olha só as unhas dele! Até a unha postiça ele tem! Muito engraçado! Ufa! Peguei um monte de sapo no cercadinho! Vou desbloquear mais um sapo! Qual será que vai ser desbloqueado? Toy Frog! Toy! É brinquedo! Então é um sapo de brinquedo! Vamos ver como ele é! Eu acho que ele espirra água pela boquinha se você apertar nele! Porque ele tem uma boquinha assim... E aí você aperta a barriguinha dele e ele... Espirra um monte de água! O próximo sapo é o... Forg? O que que é Forg? Hum... Vamos lá olhar na nossa lagoazinha! Forg! É uma pintura de sapo! Não é um sapo! Agora tem uma pintura de sapo! Que engraçado! E qual que é o próximo sapo que a gente vai desbloquear agora? É o sapo Popstar! Olha só esse sapo parece a Ariana Grande! Ele até segura um microfoninho! Eu acho que eu não me lembro de nenhuma música da Ariana Grande agora! Hum... Tem que pensar! Enquanto eu penso eu pego mais sapos no cercadinho pra colocar na lagoa! Ufa! E bora desbloquear... O último... Sapo Popstar! Ufa! Eu cansei! Não aguento mais colocar os sapos na lagoa! Tem muito sapo ainda! Ufa! Acho que eu vou deixar pra outro dia colocar o resto dos sapos na lagoa! Até mais! Tchau, tchau, tchau!